Érica de São Bernardo Diadema 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 Brincadeira o que tão Eu vou com a Quedeu mostrar o primeiro programa que elas vieram e agora como é que tá mudando as coisas Quer levar os 5 mil? Quero não 10 Não 15 Não 20 Não Eita 20, 20, 20 Você leva 20? Não É? Não Bom, bom, o que você vai cantar? Eu vou cantar Mariah Carey, With Out Música Maestro Eu vou cantar Mariah Carey, com o que você vai cantar Mariah Carey, com o que você vai cantar? Você vem ali, com o que você vai cantar Mariah Carey, com o que é dele? E você vai cantar Mariah Carey, com o que você vai nos Thirdas? Mas então eu deixei você, e agora é toda a fé, que eu vou deixar você saber, eu quero que você tenha conhecido, eu posso viver sem você, eu posso viver sem você, eu posso viver sem você. Eu posso viver sem você, eu posso viver sem você, eu posso viver, 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 eu posso viver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.